Música Boa noite Missão, sejam todos bem vindos, fiquem à vontade e o nosso vídeo está começando. É isso aí, a nossa primeira informação é diretamente para vocês pais. Procurem tomar conta das suas crianças antes do culto e também durante os louvores para não dispersar nenhuma atenção dos nossos irmãos durante esse momento tão especial de adoração ao nosso Senhor. E também queremos pedir doações de brinquedos para a nossa futura brinquedoteca. Quem quiser, traga um brinquedo e entregue para a Rúbia ou a Edivane. E fiquem ligados, tem lançamento de DVD aqui na missão, da banda Oração de Davi. Vai ser no dia 17, a partir das 18h30. Então se você quer estar aqui, chegue um pouco mais cedo e garante seu lugar. E no dia 24 de setembro, às 19h30, vai ter mais um Oasis aqui na missão. Então você, mulher, não pode ficar de fora. Convide sua amiga, sua vizinha, seus familiares e venha para o Oasis. Tenho certeza que vai ser edificante nas suas vidas. A equipe de teatro está retornando seus ensaios todo domingo às 17h. Se você tem interesse em participar, procure a Juliana, o Vitor ou a Lorena. E no dia 25 de setembro, nós vamos fazer um encontro, um encontro não, uma visita ao Asilo Pouso de Esperança. O horário da visita é das 14h às 16h, aqui em Morada de Laranjeiras. E quem quiser participar, nós vamos sair daqui da frente da igreja, às 13h45. Nós também estamos precisando de doações de fraldas geriátricas e material de limpeza. Só para vocês terem noção, um idoso gasta um pacote de fralda geriátrica por dia. Então quem puder, colabore. As inscrições do curso Casados para Sempre encerram-se hoje. Então se você tem interesse, procure a Michelle no final do culto e faça já a sua inscrição. Lembrando, temos só duas vagas e o curso começa no domingo que vem. E o nosso culto reggae já está chegando. E nós temos já disponível a camisa do culto reggae, que é igual essa daqui, ó. Bem bonitona. Quem quiser, o custo dessa camisa é de apenas 15 reais. É só procurar o Ramish e fazer o seu pedido. É isso aí, pessoal. Nosso mês vai ficando por aqui. E antes de nós terminarmos, confira em nossa programação da semana. E antes de nós terminarmos, confira em nossa programação da semana. E antes de nós terminarmos, confira em nossa programação da semana. E antes de nós terminarmos, confira em nossa programação da semana.